Vênus em Leão, no horóscopo, é apaixonada por amantes. Quem poderia culpar Vênus? Amantes são lindos, gostosos, bons de cama, e com eles nós passamos momentos de puro prazer. Mas as pessoas culpam. Vênus é o planeta do amor e da beleza. Leão é o signo do prazer pelo prazer. A combinação Vênus em Leão é perfeita pro amante. Vênus em Leão sabe que em muitíssimos casos, o caso amoroso é muito melhor que casamento. Sou cavaleiro e preciso confessar, eu sou apaixonado por amantes. O marido, a mulher, você vê todo dia. O amante você só vê quando você quer. Só isso já é uma vantagem imensa. O desgaste quase que zera já. No casamento você tem aquele monte de problemas. Com amante você não tem problema. É só alegria. No casamento tem DR. DR. A pior DR que você vai ter com o amante é em que motel vocês vão. No casamento você vive o amor. Com toda a grandeza do amor. Mas também com a necessidade diária de compreensão, negociação e sacrifício. Com o amante você só vive a paixão. Com a paixão intensa, louca e efêmera. No casamento você vai ao cinema, você sai pra jantar, você cuida de crianças, você encontra a sua sogra. Com o amante você vive aquele tesão que te consome. Você faz sexo proibido, escondido, selvagem. Mas a sociedade detesta o amante. Casamentos acabam por causa de amantes. Pessoas são difamadas por causa de amantes. Pessoas podem ser processadas, perder direitos, perder dinheiros. Tudo por causa do amante. Por que, gente? Por que? Por que vocês são assim? Por que vocês querem fazer isso? Porque tem coisas que a sociedade não consegue parar de fazer. A sociedade não consegue parar de tomar conta da vida dos outros. Em uma sociedade baseada na família, que deveria ser amor, mas que a sociedade vê como um contrato, ter amante é um absurdo. Depois de dois mil anos de cristianismo, estamos fortemente contaminados pela ideia de que tudo que é mais difícil e de preferência que inclua sacrifício é maior, mais elevado e mais espiritual. Prazer pelo prazer é proibidíssimo. Por que esse gosto por problemas? Só de saber que uma DR existe, eu já tenho síndrome do pânico. Pra que rotina? De onde que veio a ideia de que isso é saudável? De onde? Por que dizer que o sexo é inferior que o amor? Por que a paixão tem que ser menor que o amor? Vênus, Afrodite, deusa do amor, é inseparável de seu filho Eros, gatíssimo, deus do erotismo, do tesão e da paixão. Quem me conhece sabe que pra mim não existe certo e errado. Uma hora vocês vão acostumar com isso. Casamento não é errado, ter amante não é errado. É uma questão de preferência. Você escolhe. Mas, se você curte casamento, tem uma coisa que Vênus em Leão sugere fortemente. Aprenda com os amantes. Isso pode eternizar o seu casamento. Só pra lembrar, o século XIX não é mais o século passado, é o retrasado. O contrato de casamento não te dá posse sobre o outro e nem torna nada estável. Vou te dar uma informação valiosa. A psicologia junguiana ensina que o amor é uma experiência psicológica para unir, mas também para gerar crescimento psicológico verdadeiro. Por isso nós nos apaixonamos por pessoas que sejam diferentes de nós, que tenham coisas pra nos ensinar e que sejam capazes de fazer trocas verdadeiras. Quando não está acontecendo o crescimento psicológico, a alma mata o amor. Do dia pra noite, você não sente nada pelo outro. Portanto, caríssimo, saiba que se seu casamento cair na rotina, se você parar de trocar com o outro, se você parar de se reinventar trazendo uma pessoa nova pra dentro do seu relacionamento, a própria alma vai trazer o amante e restaurar o crescimento psicológico. E você, já foi o amante ou já teve um amante? E você, já foi o amante ou já teve um amante?